Dias de sol Noite de lua pra se amar Olhe pro céu e pede outra chance Guerreira adiante está a sua revanche O morro acalmou, a paz reinou Realizou meu sonho, fartura na mesa Se crianças não abandonam Justiça não é medida na balança de libra E só no esporte radical se encontra adrenalina Não mais na química vendida Submedida na esquina que virava várias cápsulas Hoje curte uma mina, tudo é motivo de ser vapor Até o amor materno querendo tirar ela com os irmão do barraco velho Quem só se abrigou a boas fitas, baladas com quadrilha Hoje lamento a ausência da liberdade em Marília E eu aquele que não desceu, quer criar seus pivert no norte Ou que se levou pelo hip-hop no auge Trombou a morte a dois milímetros do cérebro Ficou a hollypointer, livramento de Deus Profecia não questione Repriso passado, era um menino e uma bola Sorrindo contente, fazendo embaixada com a conta Tu vai e volta igual a todos Já fui de menor, agora eu sou de maior E eu quero o certo pra minha vida e só Progresso, prosperidade pros manos do morro Morreu no certo, não se lamenta Nós se trombando no céu de novo Dias de sol pra brilhar Noite de lua pra se amar Olhe pro céu e pede outra chance Guerreira adiante, está a sua revanche Dias de sol pra brilhar Noite de lua pra se amar Olhe pro céu e pede outra chance Guerreira adiante, está a sua revanche Ei queridão, acorda pra vida, não se intimida Deus é a força desse malaco aqui, então confia E é certo que o pessoal não te dá anistia Mas a força do caráter atropela o dia a dia Você vence, não vai se acovardar porque é carente Nós, pro lado de lá, sempre seremos diferentes Até a fé tá diferente nos dias de hoje Orando, pedindo pra Deus proteger os loucos na noite Os meninos são todos reféns do compromisso Hoje o bagulho tá esquisito, a mulher é um belisco Meu senhor não, deixa que a minha fé desfaleça e me Faça ter certeza que estou distante da besta Que depois do meu discurso eu não venha ser adorado Louvado, requisitado e filo ego aprisionado Faça os irmãos entender que aparece e não salva ninguém Que tudo é lícito, mas nem tudo me convém Várias vezes eu vi o herdeiro descendo o morro Na procura da cápsula, depois virando um olho Daqui o amargo, cantando os veneno no globo terrestre Fazendo o papel da noiva, esperando o grande mestre Eu vejo a linha de produção no submundo da quebrada Diferente de Jorge Amado na produção literária O amor até transbordo, o que falta é paciência Saber que foi a lei, a declaração da independência Pela estratégia do homem mau, se deixei levar E honestamente eu tinha muito mais pra realizar Eu tinha várias músicas pra cantar E ainda tenho sonhos pra realizar E dias... Dias de sol pra brilhar Noite de lua pra se amar Olhe pro céu e pede outra chance Guerreira de antes da sua revança Dias de sol pra brilhar Noite de lua pra se amar Olhe pro céu e pede outra chance Guerreira de antes da sua revanche Respeitar as oscilações da vida Moroma, altos e baixos Dias de sol Ser flexível às mudanças Dias de sol Oh… Oh… Legenda Adriana Zanotto